Gente, eu preciso que você venha pra frente da televisão e olhe essa história de que as mulheres, tristemente, elas não estão imunes de sofrerem algum tipo de violência em nenhum lugar. O cliente de um supermercado, e aqui nós temos que isentar o supermercado, o supermercado não tem nada a ver com isso. É um cliente desse supermercado. Ele filmou uma funcionária dessa rede de supermercado dentro do banheiro, mas ele foi flagrado, foi preso e se não são seguranças desse supermercado segurar o povo, as pessoas iam linciar esse homem de 28 anos. Roda! A polícia militar prendeu um homem dentro de um supermercado. Ele, com o aparelho celular, se abaixou e, pela fresta da porta, fazia imagens de uma funcionária do comércio. Policiais militares foram chamados e o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado, entre a noite e a madrugada, para a delegacia de Fazenda Rio Grande. O acusado é cliente do supermercado e tem 28 anos. Ele estava no banheiro feminino e foi flagrado por outra mulher. Ele já tinha tentado escapar. A minha esposa segurou ele para não fugir do local. O que ele fez? Ele estava dentro do banheiro feminino, filmando por baixo da porta. Clientes do comércio ficaram revoltados com a cena e tentaram agredir o suspeito. Isto só não aconteceu porque seguranças do comércio conseguiram conter as pessoas e avisaram a PM. A revolta ainda foi maior, porque esta não seria a primeira vez que o jovem fez isto. Relataram que este já não é a primeira vez que este indivíduo faz este tipo de ato no estabelecimento. Porém, não conseguiram pegar ele em outra feita. Na delegacia, o suspeito, que até então não tinha passagem pela polícia, ficou em silêncio. A ocorrência finalizou como exposição da intimidade sexual. Este indivíduo foi conduzido para a delegacia e irá responder para os crimes. Obrigado. 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 Obrigado.